Fala moçada, tudo bem com vocês? Beleza! Galera, Bill Games na área, trazendo para vocês mais um vídeo, galera. Estamos aqui trazendo de volta a GTA no canal, beleza? Estou aqui mais o meu amigo Matador aqui, vamos fazer uma paradinha aqui, galera, porque hoje eu vou mostrar essas duas máquinas aí, ó, que estão aí na frente, ó. São os famosos batmosos do GTA V, galera, esse verde aqui é o meu preto, ele é do meu amigo Matador. Então, galera, vamos fazer uma demonstraçãozinha pequena de quanto é forte o poder de fogo desses dois veículos aqui, galera. Ô, Matador, vamos para a praia, cara. É, vamos para a praia. Que porra! Então é isso aí, galera, esse vídeo aqui vai especialmente para o nosso amigo Emílio, galera. Emílio aí, que é o mais novo inscrito aí do canal, beleza? Ele se inscreveu e pediu para fazer uma gameplay em homenagem a ele, então e aí, Emílio? A gameplay aqui vai para você, beleza? Matador, estou mais perdido que esse aqui, eu tenho que ir. Onde é que fica a praia? Vamos para a praia. Vai lá na frente, que siga, vai lá. Matador também está destruindo tudo ali. A polícia do mundo todo está atrás dele. Eita porra, vou por aqui por cima, Matador. Nossa Senhora. Ah, não, mano. Não, para carro, para carro. Meu Deus. Não. Minha Nossa Senhora. Matador, acabei com a gameplay. Acabei com a gameplay. Foi não, acho que é porque eu... Eu estava sendo viaduto e usei o Nitro. Eu vim parar dentro do mar. Vem aqui, vem aqui, Nigeira. Vem, vem, vem. Para. Minha Nossa Senhora, mano. Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, é aquilo. Acabei comigo. É, eu vou ligar para o seguro aqui. Está destruindo tudo aí, não deixa nada... Olá, isso é Morse Mutual Insurance. Tá porra, gente, meuzinho, hein. Vou chamar ele de volta aqui, aí tu vai me deixar lá. Vigilante. É, o nome dessa parada aqui é Vigilante, galera. Esqueci de falar para vocês, mas... É conhecido como Batman, o carro do Batman do GTA. Enquanto meu carro chegou, vamos precisar aqui o matador fazendo bagaceira aqui. Galera, espero que gostem aí, beleza? Se inscreva aí no canal se você não for inscrito aí. Já deixa seu like aí para ajudar a divulgação do canal, beleza? Matador, o carro já chegou. Está para a esquerda. Não, para a esquerda. E aí? Não, não vou... Não, não vou apertar a chave não para ele ficar feio. Para a esquerda. Para a esquerda, homem de Deus. Não, não. Apareceu no mar, por incrível que pareça. Está na areia. É, geralmente aparece nas ruas, mas está ali, ó. A direita da areia. Aí. Ah, não é possível que isso não tenha vindo esse carro. Para bem aí. Aí, vem esse... Puta, que pariu, matador, minha mano. Sai do lado, hein? Ai, filho, tome bala, tranquilo. Vai, 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 sai, 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 sai. NITRO! É isso aí, meu garoto. Meu Deus do céu, que bagaceira doida. Aí, o Batman está de volta, hein? Então, vamos recuperar aqui essa gameplay. Vamos ver o que tem. Nossa, mas esses missiles estão ligados só de... Meu Deus do céu, acabei com a minha gameplay de novo, matador. Morri. O missile voltou para mim, mas... Minha Nossa Senhora. É... Guanã. Mas eu vou chamar ele marinho. Vamos, vamos de opressor. Não, tio, não. Aqui. Eu vou chamar meu opressor. É, Guanã. Apareceu, é rápido assim. Eita, que agora vai começar a bagaceira. Aproveitando também que era para mostrar aquela... O batimóvel. Vamos mostrar também o opressor, que não fiz nenhuma gameplay ainda. Não é nada, deve ser nova não, mas... Também é... Mas a bagaceira doido, né? Matador, cadê o teu? Aí tá, o matador já tá na dele. Tranquilo. Eita, porra. Esse jogo é demais, mano. Não, não, matador. Não sei usar esse negócio não, matador. Não, mas você já é profissional. Faz tempo que você usa. Valão, minha, nossa. Você já levando porra. Que é aquilo? Ai. Eita, porra. Caralho, mano. Não sei usar essa bicha. Tem gente que fica usando aqui. Nem cair, cai. É. Eu não sei não, não sei não. Você ia fazer isso, não. Eita, o matador ali passou o tamanho do Big Big. Que é aquilo? Eu quero destruir um helicóptero desse, matador. Ah, não. Vai pra uma viatura lá embaixo. O matador, essa... Esses mistos dela, você acaba? Ah, e acaba? Pô, já meia atacar, acabando. Dei tiro perdido aqui, não foi pouco, não. Toma. Que porra. Galera, mais uma vez aí, pedindo pra deixar o seu like aí, beleza? Opa! Aí sim, hein? O helicóptero já foi. Deixa seu like aí pra ajudar o canal, beleza? Dá aquela moral grande aí no canal pra... Pra que o canal possa seguir adiante. O bicho é ri... E controlado é uma porra. Mano, forte abraço aí pra todo mundo aí que faz parte da família Bill Games BR, galera. Eita, porra, mano... Ih, matador, fiz uma manobra agora que... Só que... Só que a gente sabe fazer aí, ó. E o que é aqui, ó? Eu não sei nem por onde é que tu anda, mas... Conheço a opressora aqui, ela é muito rápida. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo te encontrar aqui. Aí, matador já passou por mim de novo. Eita, porra, eu morri, caí, caí na moto e morri. Não sei como foi isso, não. Tem aquilo. E foi o seguinte, eu vou atrás de minha opressora aqui e se a polícia vir aqui vai comer bala. Ah, é, tá certo, eu morri. A polícia não tá mais atrás de mim, não. Ó, vou mexer com ela aqui até lá, gente. Eu quero a polícia mesmo. Ó, o matador ali embaixo, ó. Aí, o matador ali, ó. Matador. A polícia... A polícia não para de ir atrás de matador, mano. Olha, o que é que tá matador ali, ó. Deixa eu dar um também. Pegue. Pegue. Matador. A moto filha da porra, matador. Essa tal de opressora aqui. Tira fininho, matador aqui, ó. Eu vou dar um 360, mas não faz não essa moto aqui no ar, não. Não vai morrer de novo, quer ver? Oi, 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 oi. Eita, agora sim. Agora o pilotei bem, hein. Eu acho que já tô controlando esse negócio aqui já, matador. Já tô pegando a manhã já. Galera, não dá pra vocês escutar aí o que o matador fala, mas... Porque eu não tenho suporte ainda de fazer vídeos assim, escutando o áudio da galera do grupo. Mas em breve, isso aí, isso aí nós vamos... Eita, mas em breve, isso aí nós vamos adquirir também. A gente vai fazer gameplay aí, escutando a galera toda aí que tá jogando, beleza? Matador, é o seguinte. Não, não, não. Vamos parar pra mais não, é. Vamos, vamos, vamos encerrar o vídeo. Então, tá chegando os 10 minutos aí. É, vamos escolher um canto aqui pra mais encerrar. Vamos pra... Eita, porra, polícia vagabunda. Sobe, sobe, não, morre não, não morre não. Caraca. Morre não. Aí, aí sim, mané. Agora eu vou... Vamos encerrar com estilo aqui, ó. Vem pra cá, matador, aí. Aí, vamos encerrar aqui. Então é isso aí, galera. Mais um vídeo aí gravado com sucesso, beleza? Aí, o matador aqui, ó. Matador sangrento aí. Espero que goste aí, beleza? Espero um like também de vocês. Se puder compartilhar aí, eu agradeço bastante. Mais um vídeo aí gravado com sucesso, beleza? É, matador, fica dando dedo aí. Não vai matar as polícia, não. E tá aí, fica a risa aí. Pegue. Então é isso, galera. Valeu, falou, fui. Tchau. Obrigado.